Os troféus no hall de entrada da empresa mostram que ao longo de quatro décadas a Mocelin Agro se destaca na região como uma empresa única. Líder na venda de insumos agrícolas, a Mocelin Agro está celebrando o ano 40 de sua história que começou em Nova Mutum através de um homem visionário e sonhador que além de deixar saudade por não estar mais entre nós também deixou um legado que continua crescendo e expandindo lojas por todo o Mato Grosso. A Mocelin atualmente tem nove unidades físicas, atendendo o produtor rural prestando um serviço de qualidade, sempre comprometida em estar entregando os produtos na maneira correta de ser aplicado, na maneira correta do plantio e prestar uma assistência técnica do plantio à colheita. Está e ser parceiro da Expo Nova na sua edição de número 3 é uma grande conquista para esta empresa que tem em seu time de colaboradores, pessoas dedicadas e focadas naquilo que fazem para o homem do campo 365 dias por ano. Para nós é uma honra da Mocelin participando juntamente com a Expo Nova onde atinge vários municípios da região. Gostaríamos de deixar o convite para toda a população do município de Nova Mutum como os municípios vizinhos para estar participando dessa festa. A Expo Nova 2024 acontece de 8 a 11 de maio em Nova Mutum com atrações nacionais, montaria de touros e cavalos, parque de diversões, estandes e praça de alimentação durante todas as noites. A Expo Nova 2024 acontece de 9 a 11 de maio em Nova A Expo Nova 2024 acontece de 9 a 11 de maio em Nova A Expo Nova 2024 acontece de 9 a 11 de maio em Nova A Expo Nova 2024 acontece de 9 a 11 de maio em Nova A Expo Nova 2024 acontece de 9 a 11 de maio em Nova Obrigado.